Então os influenciadores têm um aspecto fundamental aí, porque o influenciador é aquela pessoa que de fato acaba trazendo novos entrantes para o mercado. Vamos lá, a gente vê redes sociais aqui no Brasil de novo, o mesmo papo que a gente estava comentando. Foram muito fetas, Facebook, depois Instagram, a criação de conteúdo, seja o nome que for utilizado em baldo, marketing para o mercado financeiro, qualquer coisa que realmente puxa, eu acredito que o mercado financeiro, para a pessoa poder entrar no mercado e ser de fato um trader, precisa de algumas coisas. O que é fundamental é que ela entenda o que é o mercado financeiro, entenda o que é o dólar, entenda o que é o índice, entenda como operar, como ganhar dinheiro, como começa, quais são as dificuldades, gerenciamento de risco. Olha a quantidade de tópicos que a pessoa tem que aprender, é uma série de tópicos. O influenciador é o mentor que vai reduzir esse espaço. Eu, imagina, no meu caso, ou no teu caso, mas eu entrei já numa empresa de plataforma, mas pensando, pô, uma pessoa que não conhece o mercado financeiro, como que a pessoa vai conhecer hoje? Mas no Instagram, recebe ali um stories, recebe, vê algum vídeo ou pesquisa, ouviu o que alguém falou do mercado, vai tentar entender e aí começa o fluxo. Então eu vejo os influenciadores hoje como papel-chave, por quê? Para trazer novas pessoas do mercado e mentorar essas pessoas, porque é aquela coisa, né? Se tu vai começar especialmente no mercado financeiro, que a gente sabe que é uma área, e o trading mais ainda, uma área que possui risco, que a pessoa vai ter que colocar o capital dela, em que as expectativas do trader são expectativas desalinhadas, né? O pessoal acha, pô, eu vou chegar, vou ficar rico de uma vez. Vou colocar R$100 na conta e vai ficar rico. E vou ficar rico rapidamente, ganhar, dobrar o meu capital, ou triplicar, ou ficar milionário em poucas semanas, ou em poucos meses. Tu ter um mentor, um bom mentor, que consiga te conduzir, consiga ensinar da maneira correta os bons tópicos, para mim é crucial, fundamental. Porque é... Não, tudo bem. Não, tudo bem.